Olá, seja muito bem-vindo a mais um Upcast, uma produção da UPL em parceria com o Canal Rural. Toda semana a gente tem esse encontro marcado, sempre debatendo temas muito importantes para o produtor rural. E hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade na cadeia de valor do agro. Afinal, gente, o agro brasileiro é o mais sustentável do mundo. E para bater esse papo aqui conosco hoje, quem está aqui é a Juliana Modesto, ela que é consultora de relações governamentais da UPL. Seja muito bem-vinda, Juliana, é sua primeira vez aqui conosco. Sim, Maruza, é um prazer estar aqui com você e com o Rogério. Obrigada pelo convite. O Rogério Mello, que está aqui novamente conosco. O Rogério, que é gerente de agricultura sustentável ali da UPL. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? Sempre um prazer tê-lo aqui e aprender muito com você. Maruza, é uma satisfação estar novamente aqui com você no Canal Rural e dessa vez com a Juliana Modesto, que é uma grande colega da UPL. A gente sempre fala bastante sobre sustentabilidade, inclusive um tema que a UPL tem uma grande preocupação e tem o propósito de reimaginar a sustentabilidade na agricultura. Rogério, como é que vocês têm trabalhado esse tema aí na prática ali na UPL? A UPL tem mais de uma década de trabalho pela sustentabilidade no Brasil. A gente é a empresa que proporciona a integração racional de produtos químicos e biológicos. Temos aí uma série de programas que buscam elevar o desempenho socioambiental e econômico da agricultura brasileira. É importante destacar que o desempenho ambiental, ele não se segrega do desempenho econômico. Então, essa é a nossa proposta de valor. Produzir mais com menos recursos e tornar o produtor rural brasileiro cada vez mais eficiente e com uma produção mais rentável. E a Juliana, ali na UPL, ela acaba consolidando esses temas, colocando na prática, através do relatório da UPL. Seria isso, Juliana? Isso mesmo, Maruza. A UPL Global, ela tem um relatório de sustentabilidade. Vou contar um pouquinho da história, né? Pois é, em 2020, a gente tomou a decisão de entrar na premiação do selo Agro Mais Integridade, que é um selo do Ministério da Agricultura, onde ele fomenta ações e práticas em ESG, que é o ambiental, o social e a governança. E tem vários requisitos dentro desse, para você conseguir essa premiação do selo Agro Mais Integridade. E aí a gente fez isso em 2020, quando a gente olhou para dentro de casa, a gente tinha vastos projetos maravilhosos de sustentabilidade no social, na governança, e a gente falou, a gente precisa colocar isso num reporte local. E aí você liderou esses trabalhos para a elaboração desse reporte? Exato. Com toda a equipe da UPL, foi um conjunto, foi um trabalho de time, né? De todas as áreas, a gente compilou tudo isso e colocou no reporte de 2022-23. E como é que foi isso, né? Acredito que você tem encontrado vários desafios aí no caminho para elaborar esse primeiro relatório. Com certeza, Maruza. O primeiro desafio que a gente encontrou foi conscientizar os colaboradores da UPL que as atividades que eles já faziam no dia a dia, que já estavam no DNA deles, podiam contemplar no relatório de sustentabilidade e isso era um destaque, né? Eram destaques que poderiam estar dentro do relatório. Ou seja, as práticas já eram sustentáveis. Exato. Eu falo muito que estava já no nosso DNA e eles não sabiam que estava no escopo de ESG da UPL. Então, esse foi o principal desafio. E como colega, né? Como uma pessoa que está dentro da UPL, eu posso dar o testemunho do quanto a curadoria desse nosso time de relações institucionais foi fantástico para fazer um relatório muito interessante, né? Que conseguiu ter a felicidade de consolidar todas essas práticas socioambientais positivas da UPL dentro de um relato muito honesto, muito íntegro e muito conciso. Uma leitura muito bacana. Eu acho que esse foi o grande mote desse trabalho da Juliana e de todo o nosso time de relações institucionais. Na prática, o que a gente pode dizer? Para que vai servir esse reporte? Por que ele vai ser importante? Na prática, a gente vai colocar anualmente, né? A gente vai mostrar toda a nossa evolução de todas as nossas metas, os nossos projetos. Isso vai dar mais transparência para os nossos stakeholders, para a sociedade, para o agricultor. Então, isso é muito importante. É, como empresa que tem o propósito de reimaginar a sustentabilidade no agro, A gente tem um compromisso de melhoria contínua e todos os anos a gente tem novas missões, a gente tem as evoluções. Esse time da Juliana e das relações institucionais da UPL tem o papel de fazer o registro dos nossos avanços e contribuir para essa autocrítica, para esse crescimento rumo a um agronegócio brasileiro cada vez mais sustentável, cada vez mais eficiente. Como é que vocês têm se comunicado com esse público geral, esse público que, essas partes interessadas? A UPL tem um modo de atuar que a gente chama modo Open Egg, né? Que é de rede aberta de comunicação. Então, a gente escuta as dores do agricultor e transforma isso em soluções para o agricultor. Então, além desse Open Egg, né? Que a gente, desse modo de atuar Open Egg, a gente também trabalhou muito forte em fazer nosso relatório com base na nossa matriz de materialidade. Para a elaboração dessa matriz de materialidade, a gente ouviu mais de 200 partes interessadas e aí o que a gente perguntou para eles, né? Quais temas eles gostariam que a UPL trabalhasse em ESG? Com essa pergunta, a gente cruzou os temas que eles julgaram que eram de interesse para a UPL trabalhar e os temas relevantes para a UPL. Colocamos isso dentro de uma matriz e definimos as ações, os próximos temas para os próximos anos da UPL. Quais são os temas? Fiquei curiosa. Já pode dar um spoiler para a gente? Já, já. Eu vou dar alguns. Na parte ambiental, agricultura sustentável e práticas regenerativas. Na parte social, a gente tem o programa de diversidade e inclusão. E em governança, o programa de compliance ética. Muito bacana, gente. E agora, qualquer pessoa pode acessar esse relatório? Isso. Vocês conseguem ver todo o detalhamento dessa matriz de materialidade, todos esses temas. Ele fica num site? Dentro do relatório de sustentabilidade no site da UPL. A gente vai deixar aqui o link, o QR Code para vocês poderem acessar. Vamos deixar então, quem quiser, vamos deixar então aqui na tela para acessar o relatório de vocês. Muito bacana. Vamos falar de descarbonização da agricultura, tema que o Rogério gosta bastante de conversar com a gente. A gente tem muito se falado sobre isso, né, Rogério? Muito importante. Quais são as principais frentes da UPL nesse sentido de descarbonização da agricultura? Eu sei que vocês têm muitos projetos aí. A UPL tem um leque enorme de ações para a descarbonização da agricultura. O maior deles é o programa Gigaton Carbon Go, que é um programa global da UPL, que pretende ajudar os produtores mundialmente a mitigar aí uma gigatonelada de carbono na agricultura até 2040. Localmente no Brasil, além desse programa, nós temos programas de carbono para produção de grãos, para produção de café e também fazemos parte do programa Soja Baixo Carbono, que é liderado pela Embrapa Soja. Vamos destacar cada um deles? A gente começa com o Gigaton Carbon Go, é até 2040? Isso. O Gigaton Carbon Go é talvez o programa mais ousado de descarbonização da agricultura em âmbito mundial. A UPL, através de tecnologias inovadoras, da associação de bioinsumos a produtos químicos convencionais, se propôs a apoiar produtores mundialmente para descarbonizar a agricultura em uma gigatonelada. É um desafio imenso que exige investimento e que a gente tem avançado em várias frentes. Então, temos equipes de desenvolvimento desse projeto em várias geografias do mundo. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Índia, China, todos esses mercados têm frentes de desenvolvimento do Gigaton Carbon Go. E como que tem sido isso? Vocês têm acompanhado? Sim, sim. Esse é um programa que demanda um investimento e um monitoramento constante. Tanto que os nossos programas do Brasil para a descarbonização da cadeia da soja, da descarbonização da cadeia do café, integram essas ações do Gigaton Carbon Go. Vamos falar desse de grãos? Tem um programa, então? Sim, sim. A gente tem um programa para a descarbonização da produção de grãos, que é desenvolvido em dois polos, um no Mato Grosso e outro em Goiás, com mais de 17 mil hectares monitorados e que a gente já vai para o terceiro ano de desenvolvimento. Uma outra frente muito interessante é a frente do café. A gente tem monitorado as boas práticas de produção da cadeia de cafeicultura do Brasil e a gente já tem mapeado até produtores que conseguiram, além de ser carbono neutro, conseguiram produzir o que a gente chama de café carbono negativo. Um café que mais sequestra carbono da atmosfera do que emite. Isso é a prova definitiva que a agricultura pode fazer parte da solução e não dos problemas da agenda climática. Vocês pretendem levar isso para frente? Com certeza. Eu, pessoalmente, tenho um carinho muito especial pela cadeia do café. É uma cadeia essencialmente familiar. Nela, o Brasil é hegemônico há mais de 100 anos, gente. Há mais de 100 anos, o Brasil é o maior exportador e produtor de café do mundo. Isso tudo feito dentro de um contexto de agricultura que é essencialmente familiar. Ter excelência na qualidade, na produtividade e sustentabilidade dessa cadeia é para nós uma prioridade e é um trabalho fantástico. E somos líderes também em cafés certificados, né? Juliana. Cafézinho já é gostoso, né? Cafézinho sustentável, então, acho que é um diferencial. Pois é, é diferencial realmente. Muito bacana esse projeto e que a gente consiga crescer, né? Isso é importante aí na cadeia do café, nos grãos e também no grão de café agora também, né? Rogério, você falou também daquele programa Soja Baixo Carbono da Embrapa, né? Sim, esse é o maior programa de descarbonização da agricultura brasileira. Na verdade, é uma grande coalizão sob a liderança técnica da Embrapa Soja, que pretende criar uma certificação para a soja produzida no Brasil com baixos níveis de emissão de carbono. Essa iniciativa tem um lado muito bacana porque ela é uma parceria público-privada. Então, o programa tem a liderança técnica da equipe da Embrapa, que faz um trabalho sensacional, e o apoio de sete empresas que foram selecionadas e nós, da UPL, temos muito orgulho de ser uma dessas empresas selecionadas para contribuir para a descarbonização da cadeia da soja. A cadeia é essa que a gente lembra. O Brasil é o maior exportador mundial. É um projeto inovador, né? Sim. Que público-privado. Como é que tem sido o desempenho também desse projeto? Esse projeto caminha para o seu segundo ano. A Embrapa, em breve, vai divulgar as diretrizes técnicas que vão ser aplicadas para a descarbonização e os critérios para a certificação dessa produção. E a gente espera que, dentro de mais um ou dois anos, a gente tenha uma certificação para essa que é a nossa maior cadeia do agronegócio, poder ter os seus grãos produzidos dentro de um sistema de certificação brasileiro próprio, alinhado com as práticas da agricultura tropical. Quando eu falo desse programa, eu gosto muito de lembrar que ele não é só importante para o Brasil. O programa Soja Baixo Carbono, ele é um programa importante para toda a agricultura tropical. E dá um orgulho danado saber que isso é feito por uma empresa de pesquisa brasileira. Esse é um grande orgulho para nós, brasileiros. Que legal. Juliana, e falando em práticas agrícolas sustentáveis e responsáveis, e dentro desse contexto de compromisso com a sustentabilidade, como é que vocês têm desenvolvido e também promovido esses produtos? A UPL gosta muito da interação de químicos e biológicos, que é o nosso programa Pronutiva. Então, esse é o grande destaque. E a gente também, aqui no Brasil, a gente tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de embalagens, onde a gente faz o desenvolvimento de embalagens e produtos mais sustentáveis. Muito bacana, gente. Vamos falar de futuro, então, antes da gente encerrar aqui. Vocês com tantos projetos, né? Eu queria saber da Juliana e também do Rogério. Quais são as outras ações, as próximas ações da UPL para preparar para o futuro, aqui para 2024, também para 2025? Começar com você, Rogério. Nós seguimos no nosso compromisso de reimaginar a sustentabilidade com os programas de descarbonização da agricultura. Mantemos o programa Food Value Chain, que atende mais de 500 produtores rurais e os ajuda a ter certificados internacionais. A UPL é a companhia que se propõe a acelerar a adoção de biosoluções no agronegócio brasileiro, indo na direção que a Juliana mencionou, de integrar produtos químicos e biológicos num sistema de produção cada vez mais eficiente. E como companhia, a gente também tem os nossos compromissos de descarbonização. Cada vez a gente produz mais produtos com menos emissões e, a partir de 2025, a gente espera já ser uma companhia carbono neutro, certamente a primeira do setor. Perfeito. E cada um fazendo sua parte, né, Rogério? Sim. Juliana. Nós vamos continuar reportando nossas estratégias de sustentabilidade dentro do reporte de sustentabilidade local, de maneira transparente, eficaz e muito de fácil acesso para o agricultor e para todas as nossas partes interessadas. Lembrando, vamos colocar aqui, ó, o QR Code e o link para quem estiver nos acompanhando poder acessar este primeiro relatório. É isso, né? Isso mesmo. Muito obrigada pela participação, Juliana. Muito obrigada. Volte sempre, viu, Rogério? Sempre muito bem, muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigada, volte sempre. A satisfação é nossa, Maruza. E até a próxima. E o nosso Upcast de hoje, então, vai ficando por aqui. E a gente volta na próxima semana com mais bate-papo para você. Até lá, então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri